Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O Ceperto Indicato aprovou na manhã desta terça-feira, 5 de setembro, em Assembleia Geral, a greve dos servidores da educação estadual por tempo indeterminado. Entre as propostas reivindicadas pelos servidores, estava o pagamento integral dos salários do mês de agosto, o pagamento do 13º salário em dia integral, além da retirada dos projetos contra os servidores estaduais em andamento na Assembleia Legislativa. Durante a mobilização, os servidores protestaram contra o parcelamento dos salários imposto pelo governo. No mês de agosto, foi paga uma parcela no valor de R$ 350,00, a mais baixa já paga desde 2015. Além da greve, os servidores aprovaram a proposta de não recuperar os dias letivos sem que o governo pague integralmente os salários e reajuste os juros oriundos do parcelamento.